Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora É JJ falando de amor pra você Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagem, acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim, nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagem, acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim, nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe liga e chora